Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! O Necromante lê Gênesis 19, nossa Bíblia livre. A Tenda do Necromante agora é uma plataforma de tradução da Bíblia. É o processo de profissionalização deste canal, desde o ano passado. Eu abri a tenda anunciando que era um projeto de profissionalização. Não estamos aqui para brincar. Nos divertimos, todo mundo diz que sou bem-humorado, que os vídeos são lapadas, mas também risadas. E isso significa que profissionalizar o canal não é produzir um canal sisudo, taciturno, macambúzio, sorumbático. É um canal em que a gente pode desopilar o fígado com seriedade, com profissionalismo. Então, vou traduzir a Bíblia. Na verdade, já comecei. Por isso, estou lendo capítulo 19. É um projeto, então, de tradução da Bíblia, lá no site da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E eu leio aqui, porque como a tradução é muito truncada, muito literal, neuroticamente literal, eu leio para facilitar as pessoas a compreenderem a estrutura narrativa, a sintaxe, a entonação e o sentido do texto. Muitas pessoas, o canal tem bastante pessoas com idade avançada, é uma particularidade deste canal. Pessoas experientes, cansadas e vividas valorizam o meu trabalho. têm dito que a minha leitura ajuda bastante a leitura deles. Lendo o texto e acompanhando a minha leitura, ou alguns até com dificuldade de leitura, apenas ouvindo a minha leitura, se sentem atendidos, contemplados e satisfeitos. Por isso, eu continuarei com essa playlist. Eu estou traduzindo a Bíblia, porque não há uma Bíblia como essa que eu estou produzindo. Não, não há. Pode procurar, mas é bom comprar uma poltrona confortável para descansar, porque você vai procurar, procurar, procurar e não vai encontrar. Ao menos não no território brasileiro. Eu tenho uma playlist das oito horas da manhã, Minuto Bíblico, que quem é frequentador dela sabe que as melhores Bíblias nacionais, considerando os versos que eu avalio, acertam a metade, erram a metade dos versos. Não são literais, estão comprometidas ideologicamente, teologicamente, dogmaticamente, tradicionalmente. E eu quero uma Bíblia livre de toda essa mercadoria religiosa. Uma Bíblia técnica, uma Bíblia que nos ajude a compreender de verdade, quem sabe pela primeira vez, em alguns casos, os textos da Bíblia. Há aí uma parceria entre a Tenda do Necromante, que é um título brincalhão. Estamos aqui para falar e ouvir os mortos. Os mortos aí, os autores da Bíblia, que eram vivos quando publicaram a Bíblia, mas que hoje estão mortos. Então, eu me faço de necromante para tentar ajudar a todo mundo que esteja interessado a entender o que os autores da Bíblia disseram. Por isso, necromante. E agora, a tradução literal da Bíblia. Pôr, de forma o mais literal possível, a palavra dos autores mortos da Bíblia. Para isso, eu preciso de financiamento. Não adianta torcida. Não adianta cruzar os dedinhos. Adianta apoio. Como eu precisava de apoio para começar, comecei agora dia 1º de julho, eu cheguei à conclusão, conversei com minha família e concordamos que eu precisava sair do meu emprego. Eu coordenava um projeto, um programa de doutorado em ciências das religiões, aqui no estado onde eu resido. Fui professor dessa instituição por 12 anos. pedi as contas, perdi, então, multa recisória, não pude sacar o fundo de garantia, mas tenho aí um pouquinho de dinheiro para alguns meses para manutenção do projeto. Como era pouco e arriscado, eu decidi vender também o meu automóvel, vendi, um colega professor comprou, sabe que era um carro bem cuidado, e agora eu tenho uma reserva técnica para aguentar alguns meses. E lancei o projeto de financiamento, Apoia-se. Vou mostrar, então, para você a plataforma de financiamento e convidá-lo, despudoradamente convidá-lo a apoiar o meu trabalho antes que os recursos acabem e eu fique com cara de boa. Aí está. Eu não preciso de torcida, eu preciso de apoio. Nesse momento, 297 apoiadores estão sustentando o projeto de tradução da Bíblia. Os recursos que esses 297 apoiadores juntam é suficiente para um pouco menos de um terço da previsão mensal de custos do projeto. De modo que eu preciso, pelo menos, triplicar esse número. Pelo menos uns 900 apoiadores se a média de apoio permanecer. De qualquer forma, eu agradeço profundamente a esses 297 apoiadores. Caso você queira apoiar, você clica aqui, apoiar com R$10 ou mais, R$10 é o valor mínimo e escolhe um dos cinco níveis que emulam os níveis do clube de membros da tenda do necromante. Trilheiro até R$24,00, explorador até R$49,00, mochuleiro até R$99,00, beduíno até R$199,00 e argonauta acima de R$200,00. Não precisa ser um argonauta, não precisa ser um beduíno. Se você tem recursos para isso, obviamente, assine esse nível de contribuição. Mas R$10,00, se nós tivermos aqui uma comunidade em torno de mil apoiadores, R$10,00 é suficiente para as despesas fundamentais do projeto. Nós, com isso, não acumularemos capital para grandes voos no futuro, mas manteremos o projeto. Se você pode mais do que R$10,00, assine mais do que R$10,00. Mas se o seu limite é R$10,00, assine R$10,00 e não fique constrangido com isso. Eu agradeço profundamente a quem contribui com R$10,00 e agradeço profundamente a quem contribui com R$200,00 ou mais. Muito obrigado, então, a todos os apoiadores da nossa Bíblia Livre. Muito obrigado mesmo. Vamos, então, agora, à leitura de Gênesis 19. Vou projetar na tela o site da Bíblia, a nossa criatura. Vamos lá. Aí está a nossa Bíblia livre, livre de religião, livre de doutrina, livre de apologética, o troço nojento apologética livre de missões, livre de tradição, livre de ideologia, uma Bíblia livre. A tradução pretende ser ao pé da letra. A gente clica aqui, ler a tradução, clica em Gênesis e, voilá, se abre a Bíblia. Você pode folhear as páginas aqui usando a setinha no canto superior esquerdo ou podemos clicar nos três pontinhos e saltar direto para Gênesis 19. Gênesis 19. E vão os dois dos mensageiros para Sedom à tarde. Lot está assentado à porta de Sedom e vê Lot. E ele se levanta para chamá-los e ele se prosta narinas na terra. E ele diz, eis por favor, senhores de mim, voltai-vos, por favor, para a casa do servo de vós e pernoitai e descansai os pés de vós. Então, vós despertais e vós caminhais para o caminho de vós. E eles disseram, não, porque na largura nós pernoitamos. e ele insiste com eles muito e eles se voltam para ele e eles vão para a casa dele e ele faz para eles um banquete e ázimos ele cozinha e eles comem. E não ainda eles deitam e os homens da cidade, homens de Sedom, cercam a casa desde jovem até velho, todo o povo de extremidade. E eles gritam para Lot e eles dizem para ele, onde estão os homens que vieram para ti de noite? Faze-os sair para nós e que nós os conheçamos. E sai para eles Lot à entrada e a porta ele fecha atrás dele e ele diz, não, por favor, irmãos de mim nem sejais maus. Eis, por favor, para mim duas filhas que não conhecem homem, que eu as faça por favor sair para vós e fazer com elas como o bom aos olhos de vós. Somente a estes homens que não façais vós uma palavra, uma vez que eles veem na sombra da viga de mim e eles dizem sai para lá e eles dizem o outro vem por estrangeiro e ele julga julgar agora nós seremos mais maus a ti do que a eles e eles arremessaram-se contra o homem contra Lot muito e se aproximaram para quebrar a porta então enviam os homens a mão deles e fazem entrar Lot para eles e a porta eles fecham e os homens que estão à entrada da casa eles ferem com cegueiras desde um pequeno até um grande então eles não são capazes de encontrar a entrada e dizem os homens para Lot ainda quem é para ti aqui Gerro e os filhos de ti e as filhas de ti e todo que é para ti na cidade fazes sair do lugar porque destruidores nós somos deste lugar porque grande é a denúncia deles junto das farsas de Yárvah e envia-nos Yárvah para destruí-la então sai Lot e fala para os gerros dele tomadores das filhas dele e ele diz levantai saí deste lugar porque se faz destruidor Yárvah da cidade e ele é como um zombador aos olhos dos gerros dele e como a escuridão sobe apressam os mensageiros Lot para dizer levanta toma a mulher de ti e as duas filhas de ti encontradas para não ser desarrancados no castigo da cidade e ele se detém então fazem força na mão dele e na mão da mulher dele e na mão das duas filhas dele pela compaixão de Yárvah sobre ele e eles o fazem sair e o fazem repousar desde fora da cidade e é como fazê-los sair deles para fora então ele diz esteja escapado sobre a garganta de ti que não olhes para atrás de ti e que não fiques parado em toda redondeza da montanha estejas escapado para que não sejas arrancado e diz Lot para eles não por favor senhores de mim eis por favor encontra o servo de ti graça aos olhos de ti e tu fazes grande a bondade de ti que tu fazes para comigo para fazer viver a minha garganta e eu não posso escapar para a montanha de modo que eu não me una ao mal e eu morra eis por favor esta cidade está perto para fugir para lá e ela é menorzinha que eu escape por favor para lá não é menorzinha ela e que viva a garganta de mim e ele diz para ele eis que eu levanto as faces de ti também para esta palavra para o não arrasar de minha cidade que tu falas apressa-te para ser escapado para lá porque eu não posso fazer uma palavra até o entrar de ti lá por isso ele chama o nome da cidade Soar o sol cai sobre a terra e lote vai para Soar e Yavé faz chover sobre Sedom e sobre Amorá enxofre e fogo desde junto de Yavé desde os céus e ele arrasa essas cidades e toda redondeza e todos os habitantes das cidades e todo o broto do solo e olha a mulher dele para trás dele e ela uma coluna de sal e desperta Avraham na manhã para o lugar que estava de Pelá junto das faces de Yavé e ele olha sobre as faces de Sedom e Amorá e sobre toda a face da terra da redondeza e ele vê e sobe um fumo da terra como o fumo do forno e é destruir Elohim as cidades da redondeza e lembra-se Elohim de Avraham e ele expulsa Lot do meio do arraso no arrasar das cidades que habitava nelas Lot e subiu Lot de Tisoar e habitou na montanha e as duas filhas dele estão com ele porque ele temeu habitar em Tisoar e ele habita na caverna ele e as duas filhas dele e diz a primogênita para a menor o pai de nós está velho e homem não tem na terra para ir sobre nós como o caminho de toda a terra caminha que demos nós de beber ao pai de nós vinho então que eu me deite com ele e que façamos viver desde nosso pai uma semente e elas dão de beber ao pai delas vinho naquela noite e vai a primogênita e se deita com o pai dela e ele não sabe o deitar dela e o levantar dela e é amanhã e diz a primogênita para a menor ah eu me deitei ontem com o pai de nós que nós lhe demos vinho também esta noite e vai tu e deita com ele e que nós passamos viver desde o pai de nós uma semente e elas fazem beber também naquela noite o pai delas vinho então se levanta a menor e se deita com ele e ele não sabe o deitar dela e o levantar dela e engravidam as duas filhas de lot do pai delas e pare a primogênita um filho e ela chama o nome dele Moab ele é o pai de Moab até hoje a menor também ela pare um filho e ela chama o nome dele Ben-Ami ele é o pai dos filhos de Amon até hoje espero que você tenha gostado da leitura eu advirto que em razão dos recursos ainda insuficientes um dos itens do projeto que é a contratação profissional de um profissional de revisão não pôde ser levada a termos eu mesmo estou traduzindo e fazendo a revisão de modo que imperfeições passam pessoas da comunidade tanto da tenda do necromante quanto da comunidade de apoiadores tem servido a esse projeto lendo cuidadosamente os textos e solicitando correções agora mesmo eu acabei de flagrar uma porque eu escrevi Gomorra em vez de Amorra eu quero agradecer as pessoas que tem enviado e-mails indicando pontos onde há erros e solicitando sugerindo pedindo recomendando correção muito 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 obrigado a esses trabalhadores que estão por trás dos bastidores quando uma pessoa faz isso sistematicamente eu informo no mural da comunidade para que todo mundo saiba que há pessoas dedicadas tentando me ajudar a entregar à sociedade planetária de língua portuguesa não apenas uma tradução perfeita mas um texto perfeito muito obrigado se você gostou desse vídeo clique no joinha deixe um comentário um elogio ou uma crítica uma pergunta ou um simples engajamento compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante torne-se por favor torne-se membro do meu canal apoie o meu trabalho e apoie a tradução da bíblia aqueles que tem recursos para tornar-se membro e apoiar a bíblia façam as duas coisas se o seu recurso te obriga a escolher ou eu apoio o canal ou eu apoio a tradução apoie o canal porque o canal patrocina a tradução e quem não tem recursos de nenhuma natureza ajude o canal com rotinas de engajamento inscrever-se no canal assistir todos os vídeos até o fim maratonar os vídeos clicar no sininho para todas as notificações curtir comentar e compartilhar os vídeos essas rotinas na falta de recursos financeiros ajudam muito positivamente também o meu trabalho muito obrigado tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima leitura até a próxima rodada de café tchau